Priscila mora com o marido e o enteado nessa casa de três quartos, mas para dormir à noite, a família inteira vai para a sala da casa. Só na sala, porque eu só tenho ar-condicionado aqui na sala. Na casa, até tem um ventilador no quarto do casal, mas ele não tem ajudado muito a refrescar as últimas noites não. E segundo a Priscila, só mesmo com a ajuda do ar-condicionado para conseguir dormir bem. Tem que ter esse privilégio, porque senão a gente não aguenta, a gente fica estressado, não trabalha bem, não dorme direito, nem se alimenta direito também, porque o calor, até vontade de comer, a gente perde. O marido da Priscila é músico e trabalha aos finais de semana, mas quando está em casa, ele não abre mão do ar-condicionado para agendar os shows. Insuportável calor, não dá. Com essa lua que vem fazendo ultimamente em Goiânia, o calor não dá trégua e dormir à noite, de fato, virou um grande desafio para muita gente. Quem pode usar o ar-condicionado, quem não pode usar o ventilador, ou até mesmo aquela velha e tradicional bacia com água que ajudem muito na hora de dormir. A arte manhã não importa, o que importa de fato é que se consiga ter uma boa noite de sono. A gente tem que tentar ter um ambiente agradável para o sono, para melhorar a qualidade do sono. Então, assim, o ambiente ideal é um quarto bem arejado, ou com ventilador ou com ar-condicionado. Ele está bem escuro, né? E a gente não ter nenhuma proximidade na hora de dormir com um ambiente com muita luminosidade. Segundo a especialista em medicina do sono, algumas medidas tomadas antes de dormir ajudam a amenizar o calor de quase 40 graus que vem fazendo nos últimos dias aqui na capital. O mais indicado é a gente ter essa adaptação com o ar-condicionado ou com o ventilador. E nas pessoas que não conseguem tolerar isso, talvez fazer um tratamento junto da rinite alérgica, lubrificar bastante as vias aéreas com solução nasal, soro fisiológico mesmo, né? Que não tem nenhuma contraindicação. E tomar um banho mais relaxante, né? Para poder sentir menos o calor, entendeu? Roupas mais leves, né? Tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda. Tudo tudo. Tudo.